Aí você vai olhar pra mim e vai se apresentar lá, eu sou Cintia, o Conselho Tutelar, e aí dá o seu recado. Aí você tira a máscara depois que ele se apresenta. Peraí, baixa a mão, desarma... Tô desarmada, cara. Aí você fecha só um pouco, não te pera. Não gravei um vídeo com as meninas. Comigo. Sim. É. Olá, o meu nome é Cintia, estou conselheira tutelar no município de Barão de Cocais. E hoje eu venho apresentar pra vocês, a população de Barão de Cocais e toda a sociedade, a campanha Faça Bonito, que termina dia 30 de maio. Mas o Conselho Tutelar continuará fazendo campanhas de orientação contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vem nessa também com o Conselho Tutelar, participe, compartilhe, entre na nossa página, porque é importante você denunciar. Vamos fazer com que a lei venha a funcionar e a impunidade caia sobre as pessoas que estão cometendo esse crime. Bora lá com o Conselho Tutelar? Faça Bonito, denuncie toda aquela exploração sexual de crianças e adolescentes. É GG.